E aí começamos a parceria e fora do campo também, que é muito importante. Ali tu te aproxima muito. Eu tenho um número aqui, Luiz, que é legal. Vocês jogaram 110 jogos juntos. O trio, tá? O trio. Vocês ganharam 84. Puta merda, gente. Fizeram 238 gols. Dá uma média de um gol a cada 40 minutos. Por que será que deu tão certo? Um dia será. Foi bem. Depois, o segundo ano... O segundo é onde tu faz gols pra cacete. E eles dois ajudaram a pegar o Léo Teixeira. Eu lembro que o Léo jogava para o Ney e o Ney ficava em frente ao goleiro e ficava olhando se eu chegava porque eu estava brigando com o Cristiano Ronaldo. Passei o máximo artilheiro. E aí o Ney ficava... Ah, toma, faz você. E o pênalti, os últimos cinco jogos também. Ele falou, não, chuta você, que você tem que pegar o... Estava brigando aí. E aí eu ganhei, graças a... A chuteira, né? A ele, sim. Isso, para mim, foi o máximo do companheirismo. Fala, não? Sim, sim, sim. Um parceria, companheirismo, assim, que fiz que dois grandes jogadores como eles, como eu sou, no mundo do futebol, ajudaram nesse momento lá, cara. Tu ainda tem uma relação com os dois? Sim, sim, tem, tem, sim. Eu vi que o Neymar, quando tu faz o hat-trick contra o... É, eu falo muito com ele. Ele mandou o camisa para o meu filho, de aniversário. É, porque o meu filho está aqui no Brasil, agora, e... Ah, todo mundo é o Neymar, e o Neymar, e o Neymar... Ah, ele gostou muito. E o Messi, tu também deve falar dessa. Sim, sim, sim. Falamos muito, sim. Tem muita relação. É, uma relação que se cria lá e que fica... Bom, vocês ganharam o Mundial, Champions... Vocês ganharam tudo, na verdade, né? Não pode olhar aí. É, tá vendo? Copa do Rei, Copa da Liga, Supercopa. Copa da Liga, tudo, né? Foi o melhor time que tu jogou, assim? Se tu pudesse, vamos dizer assim... Se eu te perguntasse, Luiz, escala os 11 melhores que tu jogou. Provavelmente, é... O time do Barcelona, aquele... Ah, é difícil. Daria para mudar um que o outro. Sim, né? Para mudar, porque eu joguei com muitos grandes jogadores, mas... O ataque é esse? Ah, o ataque, sim. O ataque, sim. O ataque, sim. Porque foi... Foi muito bem. Mas dá para... Dá para curtir.